Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, quarta-feira, 21 do 10, e tem live. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixe nos comentários com o nome do artista. Então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, já deixe seu like. E também ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Chega de enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Primeiro, vou falar o que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Confira! Hoje também tem futebol aqui no YouTube, com Flamengo e Júnior Barrequilla, às 21h30. Comentem, quem venceu o jogo hoje, Flamengo ou Júnior Barrequilla? E também já deixe seu palpite, deixe aí nos comentários. Link das lives aqui na descrição. E também tem a live hoje, com Sepultura na Sepulta Quarta, às 4h da tarde. Link das lives aqui na descrição. E também tem Legião Urbana, Legião Urbana, às 20h, com Guilherme. Às 20h tem a live da TV Cultura, a live Amizade. Dar início às 20h, link das lives aqui na descrição. Também tem Teatro, em Casa com Sesc, com Cherna Bal, com Carolina Haddad, Joana Doria, Manuela Afonso e Nicole. E muito mais, em Casa com Sesc, às 21h. Confira em outras plataformas. Teremos no Instagram, a live diária, às 20h, Tereza Cristina. Então, acha que falta alguma live? Deixe aí nos comentários, já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos. Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas e muito mais. Então, até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto